Mas rapaz, eu não pude ir, eu tava tudo programado, mas eu tinha marcado o exame, tentei desmarcar e não deu certo, eu tinha que fazer esse exame hoje. Eu queria muito ver as novas armas, novos equipamentos, isso é muito bom para valorizar o policial. O policial, ele quando vai pra uma ocorrência que ele vai bem equipado, ele vai com mais segurança. Ele não entra em bola dividida, como a gente chama, né? Olha só hoje, parabéns aí, vamos mostrar pra vocês. Foi no centro de convenções, o Osto Luiz. O João Zevedo e o secretário de Segurança Pública e Defesa Social entregou na manhã desta terça-feira, aqui no centro de convenções, o investimento de mais de 21 milhões de reais às forças de segurança pública. Foram contemplados um corpo de bombeiros, polícia militar, polícia civil e tropas especializadas, além de equipamentos eletroeletrônicos que vão contribuir nos trabalhos investigativos. Para que você possa implantar uma política pública, se faz necessário, primeiro, homens e mulheres bem treinados, mas acima de tudo, que o Estado ofereça as condições para desempenhar esse trabalho. E nós estamos hoje aqui celebrando um grande momento. São mais de 21 milhões de reais investidos, de recursos próprios, de recursos de emenda. O deputado Julian participou desse processo com indicação de emendas para que a gente pudesse comprar os melhores equipamentos possíveis para disponibilizar para os nossos homens e mulheres na polícia. Eu tenho certeza absoluta que não é à toa que o Estado da Paraíba foi, mais uma vez, semana passada, reconhecido como tendo a melhor segurança pública do Nordeste e a sexta do Brasil. Isso é função exatamente dos investimentos que nós estamos fazendo, não só na relação profissional com todos que fazem a segurança pública, mas acima de tudo com investimentos aqui na área de estrutura física, na área de equipamentos, na área de proteção individual, já que nós estamos adquirindo, como eu disse, equipamentos de última geração. Então é um momento de muita alegria para todos nós, um governo que, desde janeiro, que não para de apresentar ações e, acima de tudo, mostrar à sociedade que nós somos um governo de continuidade, mas que tem efetividade nessas ações que nós estamos implantando. Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Jean Nunes, é importante este tipo de investimento, porque dá ao homem que está nas ruas combatendo a criminalidade um maior conforto em ter armamentos qualificados para combater a criminalidade. Isso vai representar, naturalmente, uma melhor condição de trabalho para o policial militar, civil, bombeiro, os servidores do DETRAN, com a Operação Lei Seca, a Administração Penitenciária, mas também esse trabalho, isso acaba se refletindo, naturalmente, nesses investimentos em retorno para a população, uma melhor prestação de serviço. Então é uma série de investimentos que, com certeza, a gente vai ter bons frutos para a população. Para a Polícia Militar, além de armamentos pesados, a exemplo de fuzis e pistolas e munições, a Polícia Militar também vai disponibilizar um estande de tiro virtual, para que o policial possa ter a qualificação e depois, na prática. A Polícia Militar está sendo contemplada com aproximadamente 7 milhões de reais entre armamento e um estande de tiro virtual, itinerante, que é um caminhão que você pode levar para todas as nossas unidades e fazer o treinamento virtual antes de fazer o treinamento prático. Recentemente, o governador entregou, e está entregando hoje também, uma parte da maior compra de munições que a Polícia Militar do Estado da Paraíba fez. São mais de 600 mil munições. Hoje, nós estamos entregando o último lote dessas munições que chegaram, ou seja, você faz o treinamento virtual e depois você faz o treinamento com a própria munição. Ou seja, é o Estado investindo em capacitação para os nossos profissionais de segurança e isso, logicamente, se traduz em uma melhor prestação de serviço para a nossa população paraivana. É muito importante, né? Já aconteceu aqui, faz tempo, mas aconteceu, de policiais militares receberam a informação que estava havendo um assalto lá no Bessa, em um banco, e os policiais não estavam com armamento adequado para combater os vagabundos. E entre eles estava um amigo, amigo mesmo, ele dizendo que a gente ficou frustrada, porque a gente queria ir e o CIOPE não deixou. E eu achei até certo. Depois foram presos os vagabundos, mas na hora o policial quer ir para o confronto. Quem tem sangue de polícia não quer perder para vagabundo, não. Eu mesmo, quando eu trabalhava, a gente partia para cima. Só que na época o armamento era com todo o apoio que a gente tinha, mas era uma época muito difícil. Tudo era de fuzil, não tinha. Só tinha o pau de fogo, que é o FO. Aí depois, na época do Dr. Pedro Adé, saudosa memória, que conseguiu fuzis para a Sá e o 762 e 556. Mas na época era difícil. Para conseguir uma metralhadora, uma submetralhadora, não é metralhadora, tinha que fazer um convênio com a Exército, com a Aeronáutica, com a Marinha. Era coisa muito difícil. Tudo para as polícias era uma dificuldade. E hoje, olha aí a diferença. Armamento top. Esse armamento usa polímero. O peso dele é mínimo. Você imagina um fuzil antigo, o FAO. Ele pesa 4,350 gramas em média. Pensa o policial ficar 6 horas com o fuzil na mão. O que é 4 quilos, vira 20. É complicado. Tem que usar a bandoleira, armamento moderno, olha aí. Isso dá um estímulo ao policial de trabalhar. E o importante foi o depoimento que eu vi de um colega nosso aqui e de uma pessoa turista. O turista dizia nisso. Passei aqui o final de... Agora, nesse período de carnaval, e vi muita polícia. Já um colega nosso veio para Natal, Ponta Negra, e disse que lá foi uma decepção. Não veio a polícia nem para fazer um chá, um remédio.